A descrição de uma processão da chuvada Chuva vindo no horizonte, parece uma procissão Aonde o risco do vão, celebra a missão onde O vento anda de fronte, com a galóia mandada E o grande zoe é o Mavari, e o resto é o cajador Que é um barabasso pesado, tudo lá pra emprestar-lhe Se apressa a tripulação, o avião da venta-lhe Esparam na correria, os galhos cegos no chão Sem passaporte na mão, as bolhas vão viajar E os outros vão voar, cada um se perguntando Quem é que vive soprando, pra perto poder enfrentar Uma fria genta lisa, coloquei em branco por espaço E o vento estende seu braço, pra dar embora brisa Com o céu veste uma camisa, pra se proteger do frio E a terra nunca da freio, ninguém espera mais o guarda Que a bomba da truada, me mudou muito o papiro Guardando as águas do céu, a nuvem é como uma esponja Também parece uma monjão, tanto de carrossel A nuvem é como um pincel, e o céu azul com uma tela Quando a nuvem se capela, guarda a tela com o truado Só você e bota a mão, pra espremer a guatela Quem vestiu no vento a louca, que o rastro vem no ar Quem puderá me explicar, como é que a nuvem de chuva Joga como uma viúva, toda vez que o truado dela Só sei que ela nunca erra, mesmo tempo a mão vem rodar E a vira a volta com a volta, da água que tem na terra E o sol ativa, uma flecha e desata, um novo modelo E a nuvem agente, um cabelo e pintar de ouro, uma flecha A anoreia, a chuva, a brecha e dora, uma nova vem E o temporal, lentamente, vai se estender mais além Fazendo estudo com quem, anda rastrando corrente E o temporal, lentamente, vai se estender mais além Fazendo estudo com quem, anda rastrando corrente Aplausos